Por dia são registrados entre 19 e 20 casos de roubos e furtos de carros e motos na capital maranhense. Só nos dois primeiros meses do ano já foram registradas 347 ocorrências de roubos e furtos de veículos em São Luís. A maioria dos casos é de motocicletas. Deste total apenas 167 veículos foram recuperados segundo o delegado titular da roubos e furtos de veículos. Apesar dos altos índices o número é considerado 10% menor em relação ao mesmo período do ano passado. A polícia civil passa por um planejamento para que a gente atue em breve com força total. Mas o que nós temos, o que já se provou aí, que houve sim uma melhora nos índices de roubos e furtos na capital. Com o pouco que nós temos, a gente consegue bater um resultado positivo. Um efetivo limitado e uma demanda crescente em uma cidade com mais de um milhão de habitantes dificultam o trabalho da polícia. Além disso, a forma das quadrilhas praticarem os crimes também prejudica as investigações. Esse dinheiro faz a mercadoria de tráfico de dólar circular, faz o mercado negro funcionar e muita gente, muitos bandidos, lucrarem com o crime do roubo e do furto de veículos.